Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Fácil de fazer e para você conseguir começar e terminar com essas argolinhas, você tem que fazer um número múltiplos de seis mais três. Então, você vai contar dessa forma. Começou o seu caseado? Começa aqui pelo primeiro quadradinho, ó. Um, dois e três. Esses três é os mais três que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contar de seis em seis até o final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, conta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E assim, você segue contando até o final, tá bom? Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha eu uso a agulha 1,75. O meu caseado foi feito com três correntes de separação e na parte do canto tem seis correntinhas. O link do caseado tá na descrição, tá? Vou começar o barradinho pelo lado direito do pano, faço a minha laçada, entro aqui, ó, na terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Trabalho cinco correntes, quatro e cinco. Ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Uma, duas, três, quatro e cinco ponto baixo no ponto do caseado. Uma, duas, três, quatro e cinco ponto baixo no ponto baixo no ponto do caseado. Agora, eu trabalho uma corrente, uma laçada, pulo o primeiro quadradinho e aqui no próximo eu vou trabalhar nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito e nove. Todos dentro do mesmo quadradinho. Uma corrente de separação, pula um quadradinho e aqui, ó, no ponto do caseado, você faz um ponto baixo. E aí, fica assim, ó. Volto a trabalhar aqui as argolinhas de cinco correntes. São três argolas. Três, quatro, cinco. Ponto baixo no ponto do caseado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo no ponto do caseado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo no pontinho do caseado. Aqui eu já tenho as três argolinhas. Faço uma corrente, pulo esse quadradinho e no próximo eu trabalho os nove pontos altos. Então, eu vou completar os nove pontos altos. Depois, uma correntinha, pulo o primeiro quadradinho, prendo aqui com um ponto baixo. E aí, volto a trabalhar as argolinhas de cinco correntes e assim eu dou sequência até o final. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz as cinco correntinhas últimas. Agora, eu vou entrar, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo, viro o meu trabalho. Na primeira correntinha dessas cinco, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Isso é pra sair aqui, ó, do centro da argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima argolinha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui na próxima argolinha. Agora, sem fazer corrente de separação, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto desses nove e faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. E vou fazendo assim. Uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto. Até chegar no finalzinho. Ó, cheguei aqui no último, fiz o último ponto alto. Aqui não tem corrente de separação, você entra aqui na argolinha e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima argola. Laçada, vem aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. E aí, você vai dar sequência dessa forma, ó. Em todos os desenhos, você vai trabalhar assim. Um ponto alto, um ponto alto pra cada um de base, separado por uma correntinha. E as argolinhas continuam de cinco correntes. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou fazer as cinco correntinhas últimas. Ponto baixo aqui, ó. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo e viro o meu trabalho. Venho na primeira correntinha das cinco e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, ponto baixíssimo. Na terceira, ponto baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui na próxima argolinha. Agora, aqui no desenho, ó. Você não faz corrente de separação. Faz a laçada. Entra nesse primeiro ponto aqui. Pega a sua linha e tira só a primeira laçada. Laçada. Entra de novo no mesmo ponto. Levanta a linha. Tira a primeira laçada. E agora, fecha. Trabalha cinco correntes. Dois, quatro e cinco. Volta aqui na primeira, contando de baixo pra cima. Faz um ponto baixo e uma corrente. Volta aqui, ó. No mesmo ponto. Levanta a linha. Tira só a primeira laçada. Mais uma vez. Entra. Levanta a linha. Levanta a linha. E agora, sim, você fecha o bloquinho de dois pontos altos. Laçada. Sem corrente de separação. Pula o primeiro ponto. No segundo, você entra e faz a mesma coisa, ó. Primeiro ponto. Segundo ponto. Agora, você fecha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Entra aqui, ó. Na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Faz um ponto baixo. Uma corrente. Volta aqui no mesmo ponto. Trabalha o primeiro, tirando só a primeira laçada. E no segundo, você fecha os dois. Assim. Laçada. Pula o primeiro. No próximo, você faz a mesma coisa. E aí, você vai fazendo isso, dessa mesma forma, até chegar ali no finalzinho. Lembrando que você pula um ponto e faz no próximo. E aí, vai dar certinho, porque a gente tem nove pontos altos. Então, eu vou chegar aqui no finalzinho e já volto pra te mostrar. Ou nem preciso pausar aqui o vídeo. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta na segunda corrente. Ponto baixo. Uma corrente. Volta no mesmo espacinho, no mesmo ponto. E faz mais dois pontinhos. Aqui, ó. Já cheguei no último. Pula um. E aqui, que é o último, você faz a mesma coisa. Fecha os dois. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na segunda corrente. Ponto baixo. Uma corrente. Vem aqui no mesmo ponto. E faz os seus dois últimos pontinhos. Fecha junto. E aqui, não tem corrente de separação. Vem aqui na argolinha. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha. Ponto baixo. E aí, laçada. Já vem aqui no próximo desenho. Fazendo a mesma coisa. No primeiro ponto alto, os dois pontinhos fechados juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta na segunda corrente. Uma corrente. Volta no mesmo ponto. E faz os seus dois pontinhos. Fechados juntos. E agora sim, a gente pode continuar sozinhos. Ó, vai ficar assim. Quando chegar aqui no final, não tem necessidade de voltar pra mostrar por quê. Você vai fazer aqui, ó, o seu último vezinho, né? Bloquinhos aqui de dois pontos fechados juntos. Não tem corrente de separação. Você vem aqui, faz um ponto baixo. Cinco correntes. Vem aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faz um ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. Faz uma correntinha pra prender. E já pode fazer o seu arremate. Vai ficar desse jeito, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.